E temporais castigaram Santa Catarina e teve até registro de tornado. Nas imagens que você vai acompanhar, dá pra ver uma formação da nuvem funil na cidade de Água Doce, isso no interior do estado. Dezenas de casas foram destruídas e outras 700 ficaram danificadas, ou então, pelo menos destelhadas. 16 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave e até agora são 830 desabrigados e 115 desalojados. Também houve registro de granizo e fortes rajadas de vento em outras cidades do oeste catarinense. De acordo com a Defesa Civil, um outro tornado foi registrado numa cidade da região. A previsão é de mais chuva forte para esse final de semana.